O modo Rampage é diferente das batalhas. Se você perder um veículo, será capaz de respawn e continuar jogando com outro. Você pode consertá-los nos pontos de controle especiais. E para vencer, você precisa ganhar mais pontos de vitória que seus adversários. Todos os jogadores também podem utilizar as reservas de combate, barragem de artilharia e bombardeiro. Vocês receberão pontos por bom desempenho. Esse modo incorpora dois submodos já conhecidos, dominação e caça de aço. Eles foram reformulados e voltaram com novos recursos. Um novo mapa, Berlim, foi adicionado à dominação. O layout é fictício, mas podemos ver alguns pontos famosos nele. Surgiu um conjunto de missões especiais com 15 missões em cada submodo. Será necessário dominar a nova mecânica e testar as suas habilidades já desenvolvidas. A recompensa para a sua conquista é o T-22 Medium, um dos melhores tanques médios no jogo. Você pode aprender mais sobre ele no novo episódio do Guide Park. Teremos também o comentário especial no vídeo do modo Rampage. Siga tudo em nosso canal oficial no YouTube. Foram feitas algumas mudanças nos veículos. O tanque médio britânico FV4202 foi tirado do jogo, mas não por muito tempo. Ele retornará como um veículo Premium do nível 8 e será substituído por outro médio, o Centurion Action X, na oficina e no núcleo superior. As características de alguns veículos foram melhoradas. Por exemplo, os manteletes de canhão do Maus e Loi ficaram mais fortes. A penetração da blindagem aumentou no T-23 E3 e a velocidade do Yad Tiger 8.8 foi aprimorada. Adicionalmente, a velocidade do projétil do Yad Panther, Yad Panther 2 e Ferdinand ficou maior. Muitos veículos receberam novos modelos HD. Os nomes e a aparência de alguns veículos mudaram. Por exemplo, o IS-8 agora se chama T-10. A atualização traz um sistema de visibilidade melhorado. O campo de visão principal, do qual um veículo pode visualizar o inimigo, mantém-se intacto. Porém, tem mais. Anteriormente, a área de cobertura do veículo tinha mil por mil metros quadrados. As variações de visibilidade direta e diagonal eram diferentes, mas as mudanças no motor de jogo tornaram esse sistema mais realístico. Agora, a área de cobertura apresenta um formato circular. Então, os veículos podem ser vistos à mesma distância em todas as direções. A interface do jogo foi aprimorada. Uma nova tela para selecionar a camuflagem. As inscrições e os emblemas foi adicionada. A funcionalidade básica do clã agora está disponível no cliente, como as principais estatísticas do clã, e a oportunidade de convidar jogadores para juntarem-se ao clã direto na tela de estatísticas após a batalha. Participando de torneios e esports, os jogadores ganharão créditos e XP semelhantes ao modo das batalhas aleatórias. Além disso, as pontuações mais elevadas concedem bônus substanciais. A atualização 9.12 abre espaço para muitas mudanças que virão nas próximas atualizações do jogo. Fique por dentro, siga as notícias e boa sorte no campo de batalha! Fique por dentro, siga as notícias e boa sorte no campo de batalha! Fique por dentro, siga as notícias e boa sorte no campo de batalha! Fique por dentro, siga as notícias e boa sorte no campo de batalha! Fique por dentro, siga as notícias e boa sorte no campo de batalha! Fique por dentro, siga as notícias e boa sorte no campo de batalha!